Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa doleira aqui, ou porta-dola, tá? Ela é super fácil de fazer, é ótima pra quando você for viajar ou quando você for sair mesmo no dia a dia, se você quiser guardar as coisas escondidinhas aqui pra ninguém ver, né? Olha só, aqui, aqui você pode guardar dinheiro, aqui eu coloquei, ó, passaporte, documento, tá? Até o celular também cabe aqui dentro, tá bom? E é isso, ela fica desse jeitinho. Ó, o elastiquinho aqui, tá? Fica assim. E aqui, ó, você vem e coloca a blusa por cima, cobre tudo, tá vendo? E ninguém vê. E fica tudo guardadinho aqui, o seu dinheiro, documento, tudo mais, tá bom? Então, é isso, vamos lá? Então, pessoal, pra fazer a nossa doleira, a gente vai precisar do tecido, tá? Eu vou usar essa telinha aqui, mas você pode usar o tecido que você quiser, que você preferir. O ideal é que ele não seja tão duro e que ele seja confortável, já que a intenção é usar essa doleira por baixo da blusa, por baixo da roupa, né? Vamos precisar do zíper, tá? É, o cursor, o elástico e a tesoura. Esse meu elástico aqui, que eu vou usar, deixa eu ver qual a largura dele. Eu tenho 3 centímetros, tá? De espessura, de espessura não, de largura aqui, tá bom? Bom, então, basicamente é isso. Claro que a tesoura, a máquina de costura, esses materiais de apoio, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o tecido, cortar ele de 27 por 24, tá? Aqui já tá cortado. Vou pegar o meu zíper, ele vai ficar assim, ó. Tá? A parte maior eu vou deixar aqui. E a parte menor vai ser a parte que vai ficar pro zíper, que é a de 24. Vou pegar um pedaço de zíper, aqui, ó, eu peguei o zíper de metro, cortei ele um pouco maior, tá? Aqui eu vou colocar o meu cursor e o elástico a gente vai cortar ele no tamanho, né, que der na sua cintura. No caso aqui, eu vou fazer pra mim. E aí eu vou pegar o elástico, vou medir na minha cintura, deixando aqui um dedinho de costura de um lado e do outro, tá? De uma forma que ele fique confortável, que fique seguro, né? E no tamanho certinho pra mim. Então, você vai, você corta no tamanho que vai, você mede o tamanho na pessoa pra que você vai fazer, tá bom? Bom, então, depois de tudo isso pronto, o que que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa que a gente vai fazer é costurar o zíper aqui no nosso tecido, tá? Então, eu vou pegar direito do tecido com o direito do zíper. Dessa forma aqui, tá? O que você já pode colocar o cursor, tá? Ou você pode usar o... Você pode usar também o zíper pronto. Comprar aquele zíper pronto que já vem com o cursor, tá bom? Então, a gente vai costurar aqui, ó, direito com direito. Tá? Desse lado. Depois que a gente costurar aqui direito com direito, você vai virar ele. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. E vai rebater uma costurinha, tá bom? Então, costurou aqui, direito com direito, você vai virar aqui, ó, tá? E vai passar uma costurinha aqui pra ele ficar bem certinho. Depois que fizer isso, vou fazer aqui do outro lado. Se você preferir, você pode abrir o zíper, tá? Vou fazer aqui do outro lado. Vou colocar direito com direito novamente do tecido e do zíper. Ok? Lembrando de sempre deixar essa partezinha reta, tá? Um com o outro, tem que ficar bem retinho aqui. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, direito aqui com direito aqui. Pronto, direito com direito. Deixar retinho aqui e vou passar a costurinha também. Passo a costurinha aqui, tá? Viro, rebato a costura também, volto novamente pro avesso pra gente poder passar as costurinhas laterais, tá bom? Prontinho, olha só, costurei o zíper, tá? Aí, o que que aconteceu? Esse tecidinho aqui, essa telinha, ela é muito fina e eu costurei o zíper e a telinha na minha máquina industrial transporte duplo. E aí, ele tipo franziu, puxou, por isso que eu coloquei esse viés aqui, tá? Mesmo assim, ele ainda não ficou 100%, como era pra ficar, eu tinha que ter colocado o viés logo quando fosse costurar. E aí, eu costurei o zíper de um lado e do outro. Quando eu virei, que eu vi que ele ficou, é, tipo, repuxando assim, engilhando. E aí, eu coloquei o viés, tá? Então, tem que ter cuidado quando for costurar, dependendo do tecido, esse que é muito fininho, eu devia ter costurado na doméstica, mas tudo bem, vai dar certo. Pronto, depois que eu fizer isso, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, vou colocar ele assim. Aqui nessa parte de cima, eu vou deixar uns dois centímetros aqui. Meço uns dois centímetros aqui de um lado, meço uns dois centímetros aqui do outro, tá? Venho aqui com o meu elástico, ó, vou colocar aqui por dentro, coloco aqui, tá vendo? Vou cortar todo esse excesso pra facilitar quando a gente for costurar, tá? Então, venho aqui, ó, corto esse excesso aqui, tá? Ponho o meu elástico aqui bem, bem certinho aqui onde tá o zíper, ok? E, se quiser deixar passando um pouquinho aqui, depois a gente queimar. E aí, vou costurar aqui desse lado, e vou fazer do mesmo jeito do outro lado, tá? Tiro o excesso aqui. Agora, o elástico eu não vou cortar, né? Eu já cortei, medi na minha cintura, vou colocar ele pra dentro aqui, tá? Cuidado pra ele não ficar virado, ok? Então, você vai com bastante cuidado aqui dobrando, ó, senão ele vai ficar virado e vai ficar feio. Ó, ponho ele pra dentro, ponho aqui também a outra partezinha do elástico, tá? Bem certinho aqui com o zíper. Ajeito ele. E aí, é só costurar de um lado e do outro, tá? Se você quiser pra dar um acabamento, você pode ou passar o overlock, ou pegar até o viés mesmo e colocar ele aqui, de um lado e do outro, pra dar um acabamento, tá bom? Depois que a gente fizer toda essa costurinha, é só abrir o zíper aqui e virar a nossa doleira, o nosso porta-dola, e vai tá prontinho, tá bom? Prontinho, ó, passei a costura de um lado e do outro, como eu falei, se você quiser, você pode tá passando o overlock, você pode tá colocando o viés aqui pra dar um acabamento, tá bom? Depois eu vou colocar o viés, mas agora eu vou virar assim mesmo, pra mostrar pra vocês como ficou, tá? O resultado final. Aqui, ó, empurra a pontinha certinho. E aí, tá prontinho, é só virar, é super fácil de fazer, tá? Não tem segredo nenhum, a única coisa que tem que ver é a questão do tecido mesmo, tá? Tem que ser um tecido confortável, molinho, né, pra se adequar na hora que você vai colocar no corpo, olha só. Tá prontinho. No caso da minha, como eu falei pra vocês aqui, o zíper ficou um pouquinho, né, repuxado, por causa do material que é muito fininho, né, e eu fui passar na transporte dupla, a transporte dupla é uma máquina que foi feita pra material pesado, né? Ó, não ficou virado, ficou certinho, e é isso. Tá prontinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, clica lá em gostei, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos, e até os próximos vídeos. Não, 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 não.